Olá pessoal, seja bem-vindo ao portal Univisotech, unindo você ao conhecimento. Eu sou o Cristiano Rodrigues e estarei com você durante esta série Curso de MyLaser para VS-1390 Visotech. Muito obrigado por sua companhia, vamos para o vídeo. Bom pessoal, hoje nós vamos conhecer o menu Desenhar, tá? Nós podemos criar linhas, polígonos, retângulos, curvas, círculos e elipses, tá? Vamos fazer um pequeno trabalho hoje com base nessas ferramentas. Observe que aqui, do lado, tem atalhos para elas, tá? Então eu posso estar usando os atalhos também. Então vamos lá, vamos selecionar a ferramenta Círculo. Vamos criar um círculo primeiramente. E agora vamos criar um círculo menor. Muito bem. Vamos selecionar os dois. E clicando em Modificar, vamos usar a ferramenta Compor. Depois nós vamos estudar todas essas ferramentas, tá? Mas apenas para a gente aprender aqui a usar alguns recursos da ferramenta Desenhar, vamos clicar em Compor. Vamos alterar aqui o formato de Uniforme para escanear. Dessa forma nós vamos enxergar este objeto como se ele fosse ser gravado. Muito bem. Vamos pegar também aqui a ferramenta Fonte. Vamos clicar em qualquer lugar da tela. Aparece essa mensagem aqui, não tem problema. Agora nós vamos digitar um valor aqui. Vamos escolher uma fonte. Arial. Beleza. Vamos usar a Black. Aqui eu posso transformar em Bold. E aqui eu posso deixar ela itálica, tá? Só assim está bom para mim. Usar um OK. Vamos colocá-la aqui agora no centro aqui. No centro aqui. Aumentar um pouco aqui o tamanho dela. Tá? Muito bem. Bom, você pode observar que nós fizemos então a composição aqui semelhante a uma bola aqui de bilhar, né? Dessa forma podemos usar as ferramentas aqui para compor imagens aí. Para depois executar a gravação e o corte, tá? Lembrando que nós temos duas ferramentas aqui. Nós temos a ferramenta Escanear. Que ela sempre vai interpretar o objeto como preenchido para ser feita a gravação. E a ferramenta Uniforme. É a ferramenta que vai interpretar o objeto como se ele fosse um corte, tá? Então, dessa forma, utilizando as ferramentas corretas, vamos encontrar os resultados que nós queremos também, tá? Então, vai da criatividade, vai da sua imaginação, está utilizando aí os recursos do MyLaser para executar diversos trabalhos, tá? Muito obrigado aí por assistirem o vídeo e até o próximo vídeo aprendendo as outras ferramentas.